Olá, galerinha! Tudo bem? No vídeo de hoje eu estou aqui aparecendo assim, bem bonita, ó, bem arrumada, porque hoje eu vim fazer o quê, o quê, o quê, o quê? Um arrume-se comigo! Isso mesmo, pessoal, hoje eu estou aqui pra fazer o meu segundo arrume-se comigo nesse canal. Hoje eu e uns amigos combinamos de ir no cinema hoje, assistir Black Adam, e estou me arrumando pra ir no cinema. Já estou aqui com a minha blusinha, ó, tá vendo? Bem bonitinha, mas tá frio, então eu ainda vou botar um casaco por cima, é só se eu sentir calor, porque a gente vai estar no shopping, então eu acho que o shopping vai ter aquecedor, alguma coisa assim. Esta vai ser a calça que eu vou, olha, que calça bonita. Estava até no stories da minha mãe, eu acho, essa calça aqui, essa wide leg, não, wide pants, wide, wide alguma coisa, enfim, gente, já tem essa calça mais larga assim. Eu gosto muito desse estilo de calça, é ela que eu vou usar. O que vocês acham? Eu acho que ficou bonitinho, deixa eu ver. Eu achei que ficou bem bonito, mas tá frio pra caraca. Então eu vou levar um casaco, não sei se eu levo o preto, que aí dá um contraste, ou se eu levo o cinza. Vou fazer um duniter. Uniduniter, sala memíngue, o sorvete colorê, escolhido foi você, cinza. Mas como eu sou teimoso, eu vou escolher esse daqui, abacaxi. Foi o cinza, então eu vou no preto. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Pronto. E aqui estamos com o look montado de novo, ó. A calça. Isso aqui, gente, é porque ela é grande. Como eu vou botar o sapato, não quero que ela suje, né? Então eu dobrei ela. Coloquei o casaco porque tá bem frio. Mas a gente foi no shopping, então não sei se eu vou sentir frio ou calor. E eu decidi colocar uma blusinha por baixo, né? A blusinha preta que eu já mostrei. E colocar o casaco por cima, porque se tiver muito frio, eu fico com o casaco. Se não tiver muito frio, eu tiro o casaco. E tem a blusinha por baixo, entendeu? Isso aí, ó, ó. Inteligência. Agora, vamos pra make. Pessoal, estou aqui. Desculpa pela posição, eu sei que ela tá ruim. Mas é a posição que eu consegui arrumar, gente. Perdão. A minha maquiagem é sempre muito básica, eu quase não passo nada. Então... Hoje não vai ser diferente. Só que eu tô sem óculos e tô sem lente também. Beleza, pessoal. Tive que parar a gravação porque meu pai me ligou. Porque o Luca tava me chamando. E aí ele me ligou pra o Luca me ver. Meu irmão me ama muito, né, gente? Meu irmão me ama demais. Se ele me ama, eu amo ele dez vezes mais. Beleza. Gente, eu tenho um sério caso com minhas olheirinhas porque elas são, tipo, assim. E eu não sei como tampar. Enfim, se vocês sabem dicas de maquiagem, comentem aí, por favor. Dá um oi pro meu vlog. Oi, Laura. Oi! Vem cá se ver. O legal é que eu tô vendo ele pela câmera do telefone, gente. Porque na vida real eu não tô enxergando nada. Não tô enxergando ele. Vamos lá. Eu vou tentar fazer uma mistura hoje. Hoje eu vou tentar passar... Tipo, um pouco de base aqui em cima. Isso aqui, no caso, nem é base em si. É baby cream. Mas, enfim, eu vou tentar. Não mudou nada, pessoal. Mas é isso. Eu, tipo, não passo nada mesmo. Tô pensando também como que eu vou fazer minha franjinha. Porque hoje eu quero colocar... Normalmente eu só uso ela pra trás, mas... Oi! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Dá oi, ó. Vem se ver! Aqui, ó. Vem se ver. Gente, o meu quarto é todo bagunçado. Vem se ver, vem! Vem cá! Olha o Luca aqui! Olha aqui o Luca! Gente, travou ele ali, meu Deus. Enfim, eu vou tentar fazer um delineado, gente. Só que... Não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar. Gente, consegui! Ficou meio... Meio ruim, mas vai ser assim mesmo. Gente, assim, me dêem dicas de delineador, please. De delineadores. Peraí. Gente, incrível que ficou uma cagada, mas o meu delineador tá horrível. A ponta dele não sai mais tinta, então eu não consigo fazer ele direito e por isso que ficou todo travado. Mas eu tenho certeza que sai melhor que isso, não vai. Pronto. E agora eu só vou passar um brestizinho, que no caso é o meu lip tint. Só um pouco e... Ó! Só agora eu vou virar a minha franja. Ela já tá um pouquinho virada, sabe? Que agora ela já fica assim. E aqui estou eu pronta, ó. Meio que tá assim. E meu look. Eu troquei o casaco, como eu falei pra vocês, que minha mãe tinha dado uma ideia. Era colocar esse casaco aberto que fica melhor. Minha calça. E uma blusinha preta. Aí eu fiz a franja. Me irritei com ela já setenta vezes. Mas agora deu uma melhorada, ó. O que vocês acham? Acho que agora tá um pouco melhor. Gostei do meu look. Normalmente eu não gosto do meu look. Gostei, então é isso que importa, pessoal. Pessoal, aqui estou eu indo. Meu cabelo já desmontou toda a franja. Já tá toda cagada. Eu tô toda triste porque a franja ficou toda cagada e eu tenho toque com essa minha franja. Mas tudo bem. O look está ali. Minha mãe está ali. Dá oi. Oi. Meu pai está aqui. E estamos indo pro shopping agora. Já estou atrasada porque era pra estar lá meio dia e meio. São meio dia e 38 e a gente tá chegando. E a Eduarda mal sabe que eu comprei ingresso pra assistir o mesmo filme que ela. No mesmo momento. Coincidentemente. Coincidentemente. Eu nem sabia que ela ia, sabe? Coincidentemente. E quando eu voltar, eu vou e conto um pouquinho pra vocês como foi. Pessoal, cheguei no passeio. Esse é o meu estado. Mas assim, eu não cheguei assim, tá? Eu cheguei com a maquiagem bonitinha, feitinha e tal. Só que aí eu já tomei banho. Já até coloquei meu pijaminha. E vou contar como foi o rolê pra vocês. Foi muito legal. A gente chegou. Comemos. Passou todo mundo no McDonald's. Todo mundo comeu. Temos uma rodada no shopping. E fomos pro cinema. Assistimos o filme. E aí tinha 2 horas de 40 de duração sem intervalo. Então foi tipo tudo diretão. Isso que eu achei diferente. Porque normalmente aqui em Portugal, os filmes tem intervalo, né? Tem intervalo normalmente de 10 minutos, alguma coisa assim. Então a gente sempre para e consegue ir no banheiro, comprar mais alguma coisa e tal. Só que dessa vez não tinha. 2 horas e 40 direto. Nós assistimos a Pantera Negra Wakanda Forever. Que foi muito bom. Eu gostei bastante. Depois a gente deu uma rodada pelo shopping. E liguei pros meus pais. Só que eu fui a última a ligar. E aí eu fiquei uns 15 minutos rodando numa loja lá. Que vende álbum e tal. E eu fiquei lá namorando o Born Pink, do Black Pink, que tava lá. Mas tava muito caro, gente. Tava 30 e poucos euros. E assim. Mas eu sei que tem uma loja que vende por mais barato. Não vou gastar 30 e poucos euros no álbum quando eu posso gastar menos. Como eu fui a última a ligar pros meus pais, eu fui a última a sair do shopping. Então eu fiquei lá rodando um tempo. Gente, o filme é muito legal. Quem tá pensando em ver, pode. Porque, bom, pelo menos eu achei, né? Eu achei muito legal. E é isso. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal e... Tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.